Vai casar sua mão, vai casar o que vai a mão Nossa essência é sabotagem procurando um bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um bom lugar aqui fazendo R.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Caralho! R.A.P Vou, vou! Oh, vou, vou, vou! Hoje aqui na Chico, meu parceiro, eu não preciso de uma coach Porque tá ligado nessa corrida Eu vim pra correr muito mais que o coach Essa que a fita, cê tá ligado que esse é o esforço Porque nós cançamos de recolher as latas agora os moleque é medalha de ouro Essa que a fita, não tais que engano No fim das contas eu tô garimpando E pra achar o ouro na mente dos comédia eu sigo martelando Essa que é a fita, meu truta, os meus moleque vende diadema Nós, que eu sou de marretar o trem, agora nós marretamos o sistema Essa que é a fita, cê tá ligado, porque parceiro essa é a revolta Porque eles veio tomar de nós, e nossa cota é tomar de volta Mas cê tá ligado, truta, que o bagulho é que eu largo o aço Só que é diferente, não é com a peça, é com a minha voz que eu vou tomar de assalto Ai, tu falou de ouro, mano, essa cena é o que isso É porque eu sou o ouro, só precisa esculpir Tá entendendo, mano, que agora eu vou além, mandando o verso Cê sabe, meu mano, que eu tô a mais de cem, então, pera Cê sabe que eu faço avanço, que é que eu não me canso Por isso que, cara, quando eu rimo, cê sabe que eu tenho a esperança Vou desafiar-se, mano, por isso que, meu mano, agora só tô avançando Então eu faço verso, sabe que esse aqui me deu, eu sei que por isso, mano Quando eu tô na roda, consigo sorrir, isso aqui é o que eu faço de melhor Por isso, mano, vou sempre conseguir Barulho pra essa batalha Certo, família, na votação, de quem começou, pra quem terminou Barulho, quem gostou das rimas, do Braga Computado, diferentemente, barulho, quem gostou das rimas, do Will Máximo respeito Certo, Braga, um a zero, mas tudo que vai Volta Então solta o beat DJ Bora levantar a mão pra cima, rapaziada, passar aquela energia É que a vida é mó da hora, só tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar É só parar de reclamar que começa a acontecer Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer E vem no voo Veio, voo Veio, voo Mantendo, voo Vão mantendo, voo Seixi, carai Seixi, carai Vo, voo Vo, voo Vo, voo Pode vá, sabe meu, mano, não desencana, porque tô na rima e hoje minha caneta é minha catrana Então pode vá, sabe mano, que eu tô sempre indo avante, mesmo com o vento frio, com a mente flamejante É, é isso mesmo, mente flamejante, porque aqui não chega aos decibéis, na verdade eu sou melhor atacante Então meu coração hoje tá nos pés, pra você ver que não tá entendendo No fim das contas eu tô desenvolvendo, cê tá ligado que nós tá em campo, então eu vim aplicar 100%, essa que é a fita parceiro Por isso seu papo aqui é lorota, você representa aqui o seu sonho, então cê não faz mais do que a sua cota Essa que é a fita, cê tá ligado parceiro, que esse quer o proceder, porque se você não acreditar em si mesmo Pode pá que ninguém acredite em você, essa que é a fita cuzão, cê tá ligado, que essa é a fita como uma homé Eu vou abrir seu crânio, vou abrir o mar somente com a minha fé Barulho pra essa batalha Certo família, sem manifestações eu vou puxar a votação, certo, de quem começou pra quem terminou Então, barulho, quem gostou das rimas do Will Computado diferentemente, barulho, quem gostou das rimas do Braga Certo Braga, passando a próxima fase